Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, aquele pedido de sempre, quem puder deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda pros amigos, a gente tá muito, mas muito, mas muito próximo de bater 10 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês e bora falar de Atlético, que a gente tá aqui pra isso, vou até aproximar aqui o microfone, enfim, porque quero que vocês me escutem bem e eu já vou começar fazendo uma pergunta que você pode responder aqui nos comentários. O Atlético tem um bom time em reserva? Eu não quero falar do time titular, não vou falar de Thiago Heleno, não vou falar de Santos, não vou falar de Nicão, não vou falar de Carlos Eduardo, de Kaiser, quero falar do time em reserva. Vocês acham que o Atlético tem um bom time em reserva? Beleza, já deu tempo de pensar aí, já deu tempo de refletir, já deu tempo de comentar e agora eu vou começar minha desenvolvimento, minha argumentação aqui, porque pra mim, o que é um bom time em reserva? Pra mim, um bom time em reserva é um time que é capaz de substituir o time titular e não sofrer tanto, sabe? Naturalmente existe uma queda técnica, time em reserva é reserva, então ele é um pouco pior que o time titular, mas se a sua queda não for tão acentuada, você sai ganhando? Justo? Concordam comigo? Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, capacidade de mudar o estilo de jogo da equipe. Se você joga num 4-2-3-1, você precisa ter pelo menos dois jogadores ali no banco pra mudar um pouco conforme o contexto do jogo, conforme o adversário que você foi enfrentar, porque o Atlético sofreu muito com isso ano passado. Ano passado o Atlético achou a maneira reativa de atacar, de enfrentar os adversários, mas era muito difícil mudar a chavinha e jogar de outra maneira. Então acabou perdendo pontos contra o Bahia, acabou perdendo pontos contra o Curitiba, muito por causa disso, principalmente ali no segundo turno. Então, pô, você tem jogadores suficientes ali pra mudar todo o contexto e atacar de maneira diferente, defender de maneira diferente, é outro critério que eu levo absurdamente em consideração. Então, vamos tentar escalar o time em reserva do Atlético, só pra ter na mente assim? O time em reserva é reserva mesmo, não vou tentar levar em consideração a galera dos aspirantes, mas eu acho que vem muito por aqui. Jandrei, Jandrei ainda tá no clube, então é Jandrei. Eric, vou considerar o Kelvin titular Eric. Aí a zaga, Felipe Aguilar e Zé Ivaldo. E na lateral esquerda, Nicolas, um reforço que o nosso time em reserva ganha. No meio campo, acho que o substituto de primeiro volante ali, até pela reta final de temporada, Luan Patrick. Aí, eu botaria o Cittadini, pra mim o Christian em titular, então, o Cittadini é o segundo volante de reserva, pra mim. O Jadson é o articulador, sabe? De um lado, Vitinho, do outro lado, Reinaldo, e centralizado, Bissoni. É um time bom? Você pode ter sua opinião achando que é uma bosta, você pode ter sua opinião achando que é ótimo, mas o que eu tô analisando aqui... Cara, vamos pegar os laterais. Eric e Nicolas. Se você for botar o Eric no jogo, você pode qualificar seu meio campo tirando o Richard. Você pode botar ele pra ocupar o lado direito ali, o corredor pela direita, fechando espaços. Você pode botar ele como primeiro ou segundo volante. Então, é um cara que tem um repertório tático suficiente pra agregar o seu time. Além de toda a qualidade, e, naturalmente, acho que o Eric vai acabar virando titular ao longo da temporada. Mas eu tô falando de momento. Então, o Eric é um cara que tem qualidade, o cara que tem posição física, é um cara que vai conseguir jogar em várias posições, pode mudar sua configuração tática. Então, beleza. O Nicolas. O Nicolas é um cara que defende bem, tem estatísticas ótimas defendendo, tem capacidade de chegada no ataque, pode jogar junto com o Abner ali, quem sabe um lado esquerdo de dois laterais, um na segunda linha, um na primeira linha. Então, acho que, nas laterais, a gente tem capacidade de alternância. Alternância tática, alternância de jogadores mesmo, mudar peças, alternância técnica, porque as características do Eric são completamente diferentes das características do Keldon. Nicolas e Águilinho, acho que se aproximam mais, mas o Eric, por exemplo, é completamente diferente. Então, é um pouco que eu trago aqui. Falando em Zaga, Zé Ivaldo e Aguilar. Um cara mais brutão, um cara mais rebatedor de bola, um cara que protege muito bem a área, um cara que tem sua qualidade ali muito no jogo físico, que é o Zé. Ele vem de uma temporada boa, difícil alguém lembrar um jogo que o Zé Ivaldo foi mal na última temporada. Sempre mantendo um nível. mesmo com pouco hype. Com menos hype, inclusive, até que seu companheiro, que é o Aguilar. Então, Zé Ivaldo é um pouco diferente, mostrou um pouquinho de insegurança nessa primeira temporada. Vamos ver como o Aguilar reage na segunda temporada vestindo a camisa do Atlético. Mas é um cara de qualidade de passe, é um cara de velocidade, é um cara que pode jogar até no meio campo, na lateral. Com o próprio São Paulo, ele no Santos já fez mais de uma posição. Sabe? Ah, quero proteger mais meu time, mas não quero perder minha posição tática ali. Meu posicionamento. Cara, tira o Richard e bota o Aguilar. Sabe? Pode ser. É um cara que sabe lidar com a bola, vai conseguir avançar junto com os blocos. Então, não é um zagueiro pra ficar só ali na última linha. Pode ir avançando, tem qualidade pra isso. Falando até em goleiro mesmo, não tô querendo comparar Santos e Jandrei, mas o Jandrei tem uma qualidade com os pés que o Santos não tem. Sabe? Então, falando em defesa, a gente vê como a gente pode mudar o jogo através de características distintas. Sabe? Mas com nível técnico sempre nivelado pra cima, assim. Falando um pouquinho do meio campo. Meio campo de Cittadini, Luan Patrick, que Jadson. Jadson, a gente tá cansado de saber, é um jogador super técnico, um jogador de uma qualidade limpa. Faz o time ficar mais com a bola, faz o time ser mais cerebral, aumenta a produção ofensiva. Precisa ser um pouquinho mais efetivo, óbvio. Mas é um cara ali que, por exemplo, não acho que tenha tanta semelhança com o jogo do Nicão, que eu considero o articulador titular. Então, o Atlético acaba tendo jogadores que jogam numa posição parecida, fazem uma função parecida, mas características diferentes. Cittadini é o cara que pode jogar tanto aberto como fazendo esse segundo volante, o cara da transição, o cara da leitura de espaços. Eu acho que o Cittadini é muito semelhante ao Christian, mas eu acho que é aquela questão, mantém o nível. Luan Patrick e Richard. Luan é um zagueiro de origem, mas pode jogar no meio campo, protege bem a área, tem personalidade suficiente para fazer mais de uma função. Então, beleza, quero mudar meu esquema, quero realmente jogar com três zagueiros, mesmo o Richard sempre voltando para fazer um terceiro zagueiro. Pode botar o Luan, como pode botar o Aguilar? Sabe? Então tem mais uma mudança tática, mais repertório, e sempre com nível legal. Aí falando dos atacantes, acho que Vitinho e Reinaldo são pontas bem distintos e pontas distintas também de Canezinho e de Carlos Eduardo. Então você tem quatro características diferentes para você poder escalar ou para você poder mudar a sua equipe. O Vitinho é um ponta muito mais de finalização, um grandíssimo finalizador, construtor bem fraco, bem fraco. Então o Vitinho pode ser tanto com o segundo atacante como um ponta, um winger, um cara que joga bem aberto, um extremo, mas não espera a construção do Vitinho. Certo? Mas já você tem um Reinaldo super associativo, super associativo, que pode jogar até por dentro, sendo um cara de articulação e tudo mais. O tempo está virando aqui no Rio de Janeiro. Mas, olha o leque de opções, olha o leque de características, olha o leque de alternativas que se tem com esse time reserva. E o Bissoli, Kaiser, eu acho que não precisa nem comparar. Um de mais mobilidade, outro mais fixo na área, um mais associativo, outro mais finalizador, um de deslocamento, um de confronto ali com os zagueiros. Sabe? Isso porque eu peguei só o time titular. A gente pode falar de já já. Olha, o goleiro, a gente tem o Bento ainda, que é um goleiro que sai muito bem com os pés, tem um joelho, muito bom, grande, alto. Nas laterais, tem Raimar, que é um lateral construtor, um pouquinho diferente do Nicolas. Tem o Azevedo, sabe? Na lateral direita, tem o João Vitor. Enfim, acho que a gente precisa ver um pouquinho mais do João Vitor, mas é um cara agudo o suficiente. bem diferente do Eric, que é um jogador que não é de origem lateral. Aí você tem o Edu, que é um cara que quebra passes muito bem. Você tem o Halter, que também é um rebatedor, um cara de condução de bola, ele é vá bloco. Aí no meio campo, você tem o Cauã, um cara super cerebral, um volante, primeiro volante ali da base da jogada completamente diferente das outras alternativas. Tem o Giovani, que já é mais de pegada. Lembra um pouquinho mais o Richard. Aí tem Denner, que pode jogar tanto aberto quanto centralizado. Vai ter os Anjos, que, pô, pelo primeiro jogo dos aspirantes, a bola vem naturalmente passando mais pelo pé do Anjos. Recebe ali no início da jogada, pode ser até um cara da base ali, ou um segundo volante. Aí você tem o Jajá, habilidoso, jogando por dentro, tanto por fora. consenso de protagonismo gigantesco. Você tem o Iago, aquela velocidade bruta de até o fundo cruzar. Você tem o Jajá de uma habilidade de resolver chorarem sozinho. Você tem o Mingote sempre dando profundidade à equipe, seja com passes, bons lançamentos, ou até mesmo com ele afundando a defesa adversária. Sabe? Então, acho que muitas vezes a questão do nome atrapalha a nossa avaliação. eu não quero saber se o Matheus Anjos é um bom reserva ou não. Quero saber se a gente tem capacidade de ter um cara que vira o jogo bem, consegue achar bons espaços, a bola passa muito por ele. A mesma coisa com o Iago. Estou cagando se é o Iago ou... Porra, sei lá, outro ponto aí. Diz outro ponto aí, pode comentar aqui embaixo. Eu quero aquela velocidade para chegar no fundo e cruzar, gerar profundidade, gerar largura no campo, amplitude. Então, a gente tem que lembrar que o jogador está ali só porque ele oferece boas características, boas qualidades para qualificar o time. Então, a gente tem que pensar em características não em nomes. E o Atlético tem um bom leque de nomes. Acho que falta um lateral direito para tirar o Eric ali daquela posição. Acho que falta mais um atacante de área também para um jogo aéreo mais apurado, um meia mais construtor, o segundo volante mais construtor, o famoso ritmista. Existem brechas, mas essas brechas vêm sendo repostas com os jovens subindo, com os caras vindo de de retorno de empréstimo, sabe? É isso que eu tento trazer para vocês, rapaziada. E respondendo, o Atlético tem um bom time em reserva? Tem. Um ótimo time em reserva. Tamo junto, né?